Nós estamos aqui no Cartório Eleitoral, onde está acontecendo, então, a conferência visual dos dados das urnas eletrônicas. Fabiana, nos fale, então, o que é essa conferência visual desses dados e o que vai acontecer em seguida. Hoje nós estamos fazendo o último passo das eleições, a preparação das urnas. O que nós estamos fazendo hoje? A conferência de data e relógio. Após a carga oficial que nós fizemos no dia 20 e 21, nós lacramos as urnas e hoje nós vamos reabri-las. Para quê? Só para conferir se a data e hora está correta e se o extrato de carga que está na urna bate com o nosso papel. É uma contraprova. E depois nós vamos embalar de novo nas caixas e aguardar o dia da eleição. O que nós vamos fazer depois? No sábado, nós vamos carregar as urnas nos carros, que vão destinar para cada local de votação, para que no domingo de manhã o fluxo de saída desses carros possa ser mais rápido. Porque nessa zona, nossa zona 220, hoje agrega cinco municípios. Piuí, Capitório, Doresópolis, Vargem Bonita e São Roque. As urnas precisam estar na sessão eleitoral às sete horas da manhã, para que os mesários possam trabalhar com elas, para que dê nisso corretamente às oito horas a votação. Sim, Fabiana, todo esse traslado das urnas que serão feitas nos carros das prefeituras de toda a região desses cinco municípios, elas serão acompanhadas, então, pela Polícia Militar? Sim, o acompanhamento, a guarda das urnas é feita pela Polícia Militar, nós temos convênio com eles, para que eles possam guarnecer as urnas eletrônicas. E, além da Polícia Militar, vários coordenadores de prédios técnicos júnior acompanhando as urnas, para garantir a segurança. Esta, então, é a última cerimônia, onde é feita a conferência visual dos dados das urnas eletrônicas, até elas irem, então, para as sessões, para, então, no domingo, todos possam, democraticamente, votar. Nas eleições 2022. Roselia Morim, para o Jornal da Onda.